Não tem seriedade nenhuma não, a gente trabalha na loucura mesmo. Trabalhamos com seriedade. Não trabalhamos com seriedade. A gente não faz, isso aí é Deus que ajuda. É, todo dia. É Deus que ajuda. Eu vou ter que discordar dos meus amigos. A gente fica num outro mundo, falando coisas, fofocando, berrando, rindo. Fala, galera da Clara, eu sou a Nathalie Pascal, eu estou aqui com a Cacau Protássico, a Catarina Bidala, com o Emiliano Dávila e o Marcos Magel, o diretor César Rodrigues, a Fiorella Mathez e a Samanta Chimentes, que falaram sobre o Vai Que Cola 2. A pensão mais famosa do Brasil não existia, e seus moradores estavam se conhecendo. Prazer. Maicon. Jéssica. Caraca, tu tá se lembrando alguém. Tem a Giovanna Antonelli na novela O Clone. Eu queria saber como que foi fazer esse filme e refazer a personagem, né? Contar a história inicial delas. Foi muito legal. Foi, agregou demais as pessoas que já existem, né? Uma loucura, né? Porque teve que tirar toda a intimidade que a gente já tem entre a gente, entre os personagens. É uma novidade também pra gente, né? Não só pro público que nunca viu essa história, mas pra gente também, que nunca viveu esses personagens dessa forma, com essa configuração, com esse tipo de relacionamento que eles vivem no filme, né? Antes de se estabelecerem essas relações. Porque muitos não se conheciam, né? Todo mundo tem que comprar essa parada. Então é literalmente no olhar, assim, que a gente tem que trabalhar, né? De como foi essa construção, de como foi esse encontro também com o Ferdinando pela primeira vez. Então é difícil, é curioso, mas acho que funcionou. Foi isso mesmo, né? Foi quase natural pra gente a escolha de voltar no tempo. Porque era uma maneira da gente fazer uma reflexão da gente mesmo. A gente já tá na sétima temporada, tem um alcance já de comunicação com os personagens, os bordões já estão consolidados, então que desafio que a gente tinha que puxar, né? Até pro próprio público, né? Pra fazer sentido. Eu queria saber como é que vocês fazem pra manter a seriedade na gravação? Porque é uma bagunça organizada, né? Como que faz pra não atropelar o outro? Não tem seriedade nenhuma, não. A gente trabalha na loucura mesmo. Não trabalhamos com seriedade. Não trabalhamos com seriedade. A gente não faz. Isso aí é Deus que ajuda. É, todo dia. É Deus que ajuda. É sempre difícil. Quando tá o elenco inteiro junto, aí é muito fácil dispersar. A gente fica num outro mundo, falando coisas, fofocando, merrando, rindo. Aí tem que ter o Cezinho, o pessoal da produção botando a gente na realidade, falando, ó, a gente tem que gravar, não sei o que. Sensação. Mas eu acho que tá uma coisa muito legal, porque às vezes a gente já tem tanta intimidade, tanta troca, que a gente pode tá zoando uma outra aqui, como o Fiorella e Samanta, e ele dá o ação, no mesmo segundo a gente tá no personagem e a gente segue a cena. É, não, mas é brincadeira. A gente tem uma seriedade importante, a gente segue o roteiro, né? Às vezes parece que, e é importante que pareça natural, parece que a gente tá improvisando, porque a gente improvisa também, mas mesmo que não é improvisado, tem que parecer natural, então a gente segue o roteiro, né? Mas eu acho também que a gente acredita que a gente é aquela pessoa quando tá no palco. É. Então a gente faz com verdade e seriedade. Então assim, eu sou desse jeito, eu sou assim, então vamos lá, vamos fazer. e aí a gente faz, eu acho que é isso aqui. E até no palco eu fico lá aguentando eles, né? Você vê, né? E eu queria, você falou sobre estereótipos, então assim, os personagens são bem estereotipados, como é que vocês fazem pra fazer uma piada sem que ela se torne, assim, preconceituosa? A gente pensa, né? A gente tem muito cuidado, porque a gente tá num momento politicamente correto que qualquer coisa você pode machucar alguém. e a gente tem cuidado pra ver como vai chegar nesse ouvido. Assim, discute, se a gente tem algum feeling de que aquilo tá preconceituoso ou vai machucar alguém, a gente discute, conversa, repensa. E a gente tava falando que assim, a gente faz muito humor de bullying entre a gente, né? Mas é aquela coisa, eu posso falar mal da minha irmã, você não pode, entendeu? Então assim, a gente tem que ter uma intimidade pra você sacanear, pra você brigar com o outro, sabe? Então assim, essa intimidade, eu acho que, é, permite que a gente possa se zoar sem humilhar. Mas nunca esquecendo também que nossos personagens, por mais que eles tragam características muito marcantes, né? Como você falou, estereotipadas de figuras ou de pessoas ou de classe social, são personagens únicos, são personagens específicos. A gente não tá fazendo ninguém além do Michael e do Ferdinando, por mais que a gente traga toda a popularidade. A essência de cada um tá lá. Né? Né? Do ambiente do M.E. Então a gente dialoga com camadas sociais, a gente dialoga com figuras públicas, a gente dialoga com personagens reais, a gente faz um mix e a gente faz cada um um personagem específico, né? A gente trabalha muito com... Acho que a escuta, quando você lê, recebe um texto, uma cena que tem uma piada, que tem um bullying, que tem alguma zoação... Alguma coisa racista, alguma coisa... Na hora a gente já... A gente lê aquilo, aquilo já bate de alguma maneira. E a gente tem esse filtro, tem esse diálogo pra mudar, pra colocar de um outro jeito, pra criar em cima... E a gente tá nesse momento de repensar, entendeu? E não ofender ninguém. Não fica uma caricatura vazia. É uma caricatura muito representativa, do ser humano mesmo. E principalmente da alegria, né? Que é o nosso forte ali. Parece que a gente entra ali naquele ponto pra ser feliz. Pessoal da TV Caras, dia 12 de setembro, num cinema perto de você, vai ter Vai Que Cola 2, o começo. Pra você se divertir muito, gargalhar pra caramba, porque tá muito engraçado. levar a família, se divertir com os amigos. Descobrir o nosso passado, que tá maravilhoso. É importante que vocês vão na primeira semana, hein, galera? Valeu, beijo! Você já conhece o Sportbus? A sua nova ponte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportbus.uol.com.br e siga a arroba esportbus.br no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time! E aí